Comunidade Suku Bairu PT, Campo Alor, no Fatohada, Dudu Malu, Rodicimo, Produto Sexta Básica e Alosa Meimar Fatohada. Beneficiários Dudu Malu, Tamba Odamatan, Lozanien e Dedete, Magloque, Rodihalo, Atendimento. População Suku Tolo e a capital dele composto de Suku Bairu PT, Campo Alor, no Fatohada, Quarta-feira, Dudu Malu, Rodicimo, Produto Sexta Básica e Alosa Meimar Fatohada dele, Tamala e Espaço. Comunidade Barak, Macalamenta, Tamala, Produto Limitado, No Balunhan Local, Colocatac, Necessidade Básica e Alosa Meimar Fatohada, Preço, Dólares Americano, Ronurres Lima. Comunidade Barak, Macalamenta, Tribunal de Faixa, Tribunal de Saúde, Malu, Rodicimo, Produto Sexta Básica e Alosa Meimar Fatohada. A distribuição é o número de botões. A distribuição é o número de botões.